Fala galera do Hot Vailer, tudo bem? Eu sou o Ricardo Carvalho e hoje nós vamos falar sobre o propósito e o futuro do nosso canal. Dá uma olhadinha aí depois da vinheta. Então pessoal, bom, antes de tudo, deixa eu explicar o que aconteceu essa semana. Muitos de vocês receberam a notificação, teve um vídeo postado na quarta-feira. E claro que não era para ter sido postado na quarta-feira, foi um erro meu. A gente sempre envia vídeos às sextas-feiras e na hora de fazer o upload, eu às vezes faço o upload dias antes e deixo para liberar na sexta-feira. Mas por causa de um erro meu, o vídeo já foi liberado, sem problema, tudo certo, o pessoal já comentando, show de bola, bem legal. Bom, propósito do canal. A gente criou esse canal para trocar informações, para a gente poder passar informações de qualidade. Como é que foi isso? Eu participo de muitos grupos de WhatsApp. Tem grupos só de criadores, mas tem grupos também onde a gente encontra leigos, encontra proprietários de Hot Vailer, encontra amantes da raça que nem são donos de Hot Vailer ainda, pretendem. A gente tem pessoas que estão começando a criar, então muitas dúvidas sempre aconteceram nesses grupos. E eu sempre dei minha contribuição da forma que eu podia. E aí a Natália, minha amiga, que é uma das pessoas que me ajuda aqui no canal, ela falou, poxa Ricardo, por que você não faz um canal no YouTube para passar esse conhecimento que você tem? Você cria muito tempo, tem experiência, você explica muito bem, quando você fala nos grupos as pessoas entendem perfeitamente o que você está falando. E eu gostei da ideia, criamos o canal, estamos aqui já há oito meses com vocês, trazendo o máximo de informação possível, desmistificando um monte de lendas que a gente vê por aí, trazendo informação de qualidade. Então o objetivo do canal é esse, ajudar, trazer informação séria, correta sobre a raça Hot Vailer. E a gente recebeu um comentário essa semana, que eu vou ler aqui para vocês, do Renan Dias. Ele disse o seguinte, eu vou me inscrever pelo fato de que você responde as perguntas mesmo em vídeos antigos. Parabéns! Renan, obrigado, eu já respondi lá no próprio comentário dele, mas achei interessante falar aqui no vídeo para vocês, porque isso mostra exatamente que o objetivo nosso do canal é ajudar. Então não importa se a pessoa entrou hoje no canal e viu o primeiro vídeo, que aliás eu recomendo muito sobre o padrão, sobre o que é raça e o padrão da raça, não é um vídeo falando especialmente sobre o padrão, mas explicando o porquê da importância do padrão e tal. Aí a pessoa comenta lá, eu não vou responder porque o vídeo é antigo? Não, o objetivo é ajudar. Então todo mundo que vier com dúvidas, que tiver um comentário a fazer, vai ser ouvido, vai ser respondido, porque esse é o objetivo do canal desde o início. Se eu ou o pessoal que me ajuda no canal, se a gente quisesse fama, quisesse um canal com milhões de inscritos, só por isso, esse fosse o objetivo do canal, a gente não ia estar preocupado em passar informação de qualidade. A gente já está preocupado em falar o que as pessoas querem ouvir. Por exemplo, o cara ia mandar uma mensagem, ah, eu tenho um Rottweiler, ah, mas ele é diferente, ele é grandão, sim, sabe? Tem tamanho de um dogue alemão, tem uma mancha branca no peito, as orelhas dele, em vez de ser dobradinha, é em pezinha. E aí eu ia dizer aqui, o que muita gente diz, se vocês prestarem atenção aí em outros veículos, muita gente diz, eu ia falar, não, não se preocupa, o seu cachorro é Rottweiler, sim, é grandão, né, mancha branca, pois é, isso é um padrão, é raríssimo, é padrão e tu, mancha branca. Fique tranquilo, é um Rottweiler. O que ia acontecer? Eu ia ter um monte de gente se inscrevendo no canal, porque muita gente, infelizmente, quer ouvir que o cachorro dela está dentro do padrão, é um cachorro da raça, e qualquer coisa que eu dissesse aqui, a pessoa ia amar, ia chamar um monte de amigo para curtir o canal, ia vir mais um monte de dúvidas assim, ia aparecer mais um monte de cachorro falando do padrão, ia inventar um padrão para cada um, ia ficar todo mundo feliz, e eu ia ter milhões de inscritos aqui no canal. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar sério sobre a raça Rottweiler, desculpa, raça Rottweiler, dizer o que é, a verdade. Se você tem um cão que está fora do padrão, eu vou dizer a verdade para você. Falar, olha, seu cão está fora do padrão. Seu cão pode até ser um Rottweiler puro. Pode, porque cães puros podem gerar cães fora do padrão. Mas não é um bom exemplar da raça. Quando a gente fala exemplar, exemplar vem de exemplo. O exemplo está baseado no padrão. Então ele não é um bom exemplar porque ele não está no padrão. Ah, com isso eu estou falando mal do seu cachorro? Estou denegrindo o seu cachorro? Claro que não. Cachorro é cachorro, eu amo todos eles. Eu tenho um cachorro sem pedigree. Isso não quer dizer nada, isso para mim não muda nada. Só que eu sei que o meu cachorro que não tem pedigree não deve reproduzir. Eu sei que ele tem algumas características que estão fora do padrão. Pronto, não tem problema nenhum quanto a isso. É de cada um. Então a questão toda do canal é essa. Nós estamos aqui para falar a verdade para você. Se você quer ouvir a verdade, quer conhecer mais sobre a raça Hortweiler, então você está no lugar certo. Chama todos os seus amigos que também têm a mesma opinião que você, também querem conhecer mais sobre a raça e querem saber a verdade sobre a raça. E não aquilo que a gente quer ouvir. Tá certo? Então esse é o propósito do canal. Contem com a gente sempre. Todas as vezes que vocês tiverem dúvida, todas as perguntas que tiverem, nós vamos responder sim. Não importa se foi um vídeo novo, um vídeo antigo, o objetivo do canal é esse. Se a gente um dia chegar a ter milhões de inscritos, ótimo. Porque o nosso objetivo é levar a informação para o máximo de pessoas possível. Se não tiver, paciência. Nós vamos continuar falando a verdade. Bom, quero aproveitar então agora para falar sobre o futuro do nosso canal, sem deixar esse vídeo muito longo. Nosso objetivo é que a gente tenha uma interação maior. Menos eu passando informações para vocês e mais a gente trocando informações. Porque apesar de eu ter mais experiência, eu aprendo também todos os dias. Então uma pessoa que está começando pode me ensinar muita coisa. E eu posso ensinar muita coisa também para pessoas mais antigas que têm mais experiência do que eu. e que estão começando. Então essa troca é muito importante. Então eu gostaria que vocês interagissem mais, vocês comentassem mais, falassem o que gostaram, o que não gostaram. Se já conhecia aquela informação, se não conhecia. Enfim, vamos trocar mais informações. Nós vamos criar, e a partir de semana que vem eu vou passar para vocês que tipos de coisas nós vamos criar. Mas a gente vai criar meios da gente se trocar mais informações. A gente quer vocês participando mais do canal. Tá certo? Então a partir de semana que vem eu vou trazer as ideias que a gente teve, tudo que a gente pode fazer para trocar mais informações, para que vocês participem mais. Já vou logo adiantando que aquele filhote que a gente tem para doar com 5 mil inscritos, não vai ser sorteio. Vai participar já dessa troca de informações. Vocês vão precisar fazer alguma coisa para que estejam aptos a ganhar esse filhote. Tá certo? Não vou dizer as regras ainda. Nós ainda estamos organizando como vai funcionar isso. Assim que estiver tudo já organizado, tudo certinho, aí nós vamos passar as regras para vocês. Mas o importante é isso. Para o futuro, a partir de semana que vem, o que a gente quer é mais interação. Com isso a gente vai trazer mais novidades para vocês. Vamos trazer brincadeiras, vídeos, brindes, para que vocês possam ganhar esses brindes. Coisas que a gente possa realmente fazer essa troca. Tá certo? Acho que vai ser muito melhor para todo mundo. Então é isso, gente. Já me estendi demais. Quero que vocês, por favor, participem sempre. Aqueles que gostam dos nossos vídeos, deixe o like. O like é muito importante para que a gente possa estar mais em evidência no YouTube. Que eles possam colocar o nosso canal sempre nas primeiras posições para que vocês recebam essas informações de qualidade. Então deixe o seu like. Se não gostou, tem todo o direito, deixe o dislike também. Mas comenta por que gostou, por que não gostou. Para aqueles que gostam, compartilha com os amigos. Vamos chamar mais gente. Nós somos mais de 1.100 inscritos já. Se cada um de nós se comprometer a trazer um inscrito, a gente dobra de tamanho de um dia para o outro. Já pensaram nisso? Então é isso, gente. Vamos trazer todo mundo que queira informação de qualidade. Tá certo? Então um grande abraço para vocês. Até a próxima sexta-feira. E nunca se esqueçam. Aqui é Rottweiler de verdade.